Olá, ouvintes da Rádio Brasil Atual e do programa Sacada Cultural. Eu sou a Ana Stengen. E eu sou o Francisco Prande. Nós somos do Circuito Dandu, o Circuito de Música Dércio Marques. E estamos aqui de novo para mais uma coluna do Dandu. E a gente começa indo para Uberlândia, Minas Gerais, para conhecer a Companhia Cultural Encantar, com a música O Canto da Terra Sagrada, do músico Paulinha Morim. A Companhia Cultural Encantar, ela existe desde 1996, realizando ações artísticas, pedagógicas e sociais, com foco nas crianças e nos adolescentes. Então vamos ouvir O Canto da Terra Sagrada, com participação especialíssima do Dércio Marques. Dizem que por essas terras, quem trabalha a terra, só vive a pena. Com a vida que nasce da terra, a vida voltará. Com a vida que nasce da terra, e ao morro da terra, a vida voltará. A terra, ela é sagrada. A terra, ela é sagrada. Nas mãos de quem trabalha a terra, Sua vida, o trabalho encerra, O direito à terra é de quem trabalha. Deus, quando criou a terra, Fez farise e cegas de pesquinhos e mar. Fez uma imagem e semelhança, E fez a criança com ânsia de amar. E fez também o passarinho, Que faz o seu ninho, Pra se agasalhar. O beijaflou pequenininho, Também faz o seu ninho, Também faz o seu ninho, Pra se agasalhar. A terra, ela é sagrada. Nas mãos de quem trabalha a terra, Sua vida, trabalho e terra, O direito à terra é de quem trabalha. Nas mãos de quem trabalha a terra, Sua vida, trabalho e terra, O direito à terra é de quem trabalha. A terra, ela 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 é sagrada. 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 Nos mãos de quem trabalha a terra, A terra, ela é sagrada. A terra, ela é sagrada. A terra, ela é sagrada. Cabe lembrar aqui que o MST fez 37 anos. E também são 5 anos do crime cometido lá em Mariana E também 2 anos do crime cometido em Brumadinho. São muitas famílias aí esperando por justiça. E o nosso abraço aqui para os amigos do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, que estão sempre junto com a gente. Agora, Francisco, nós vamos para onde? Vamos para Mendoza, Argentina, fronteira com o Chile, para escutar um pouco dessa nossa querida parceira Ana Lia Garcetti, que é do circuito parceiro Ruta Vamos Andando. Ela que é cantora, compositora, tem 3 discos lançados. Eles se chamam Cantos de Arena, Lúnica e Doce Uvas. E ela também tem um trabalho belíssimo que funde a música folclórica com a música contemporânea. Então, do disco Doce Uvas, vamos escutar agora a chacareira Um Solo Fuego Será, de Ana Lia Garcetti. Que viva a nossa América! A luna se ha reflejado o silencio que encierra todos os gritos de um continente sufriendo. Allí están los despojados, aguaitando por los cielos, que el cóndor de la esperanza vuelva a dibujar su vuelo. Siglos de historia buscando en cartas de puño ajeno sin entender que en la tierra se han enterrado los sueños. Ay luz del sol, ay vivita, y alumbra nuestra memoria que anda por ahí. que cuando el látido llame un solo fuego será... 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 Hombres y mujeres saben que cantando hay un motivo para que América viva más allá de todo olvido. Y desentierran las coplas con sus voces de camino a unas se las lleva el viento a otras las sacuna el río. Se mezclan los cantos negros con los blancos y los indios desandando el continente y construyendo un destino. Ay luz del sol, ay vivita, y alumbra nuestra memoria que anda por ahí que cuando el látido llame un solo fuego será... Ay luz del sol, ay vivita, y alumbra nuestra memoria que anda por ahí que cuando el látido llame un solo fuego será... será... un solo fuego será de Analia Garcetti. a Analia que inclusive está na coletânea do Dandó e assim como a coletânea do Dandó está no Spotify esperando para ser ouvida por você, meu caro ouvinte. Essa foi a coluna Dandó de hoje. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Fica aqui o nosso muito obrigado ao Danilo Nunes pelo espaço aqui no Sacada Cultural, a vocês ouvintes e a Rádio Brasil Atual. Até a próxima e tchau!